Fala aí galera, tudo beleza? Estou de volta com The King of Fighters New Wave aqui no canal. Deixa eu só abaixar um pouco o volume aqui do jogo. Não sei se está muito alto ou não, mas eu vou abaixar um pouco. Ficar meu áudio um pouco zoado aí. Enfim, estamos aqui para jogar com mais um time aqui no KOF New Wave. Vamos lá, se inscreve no canal, se inscreve para dar força, não custa nada. Só que aqui no modo Super Cancel mesmo. E agora vamos com o time do Saisu. Deixa eu ver o negócio aqui. Liberou a Angel, aqui não liberou. Se não me engano aqui no Saisu liberou o Gau. Enfim, vamos lá. Saisu, Kula e Shingeta. Shingeta na parafuseta. Só ver o negócio aqui rapidinho. Calma, calma, calma. Muita coma nessa hora. Vou colocar na tela cheia aqui. Ó. Já. Já, 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 já. E isso vous pôr? Já, já! Já! Já mais. Olha que bom! Já, já! Já, já. um rocha isso ai eu bfc vem vem toma ai louco tomei tomei de novo ué não sai especial não aaaah eiyou 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 vamo lá oh meu deus hein oh meu deus hein oh louco por que outros pisos não saiu eu fiz que outros pisos saiu oh louco toma shang juku agora né juku agora né ae 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 ee ae 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 o o louco daimon caraca cada chinelada que fala para você olha o chinelo, esse é brabo demais não parece, mas é opa porra Goro meu deus, o gol está apelado em não é possível não é possível não é possível não é possível se fuder mano, couro chato do caralho não é possível é possível vai 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 XF Meu Deus O cara levantando não pega no cara Olha Milagre especial Uh, tomei Ah, deu pra ganhar Caramba, o Goro que quebrou minhas pernas, velho Especial, tudo bem, não saiu Não sai, velho Ah, por que não sai especial, não tem especial não Aquele que sai batendo Aquele que não tem aqui Estranho Acho que não tem mesmo não, mano Apenas não precisar como aqui não Olha Porra Porra E o fazenda especial não sai, velho Porra O 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 Não dá pra pegar isso aqui, né? Não dá pra ganhar com o xingão, tá tranquilo Kula de novo, eu quase não joguei com a Kula, velho Eita Oh mano Tranquilo Kula de novo Kula de novo Asteria não chegou, não alcançou, caraca Mano, o bicho é chato demais Tô tentando agarrar, correr agarrar, mas não consigo não Não fala nada, não fala nada Mereci, né? Fiquei perto demais Caralho, Amazaki, filha da puta Porra Porra, velho Porra desgrama Beleza Beleza Foi Fui Foi, Miserável Fui E aí E aí Ah de sacanagem Só pegar o Hora não pega? Essa lamento do Chino não pega? Sai, sai! Pega também, não pega nada nessa porra Era mais, era maisinha É muito provável que eu não vou conseguir vencer o Gizze de primeira né, que é bichapelão É vamo lá, vamo ver que vai dar isso aqui Puta, eu fiz o especial e não saiu véi Me deixa o peão do cara com essa foda dos golpes ai, vai se foder Ah, mas aquele golpe ali pega nas costas Oh, cortei uma vez Da hora ele corta, não tem jeito não Não, cura não Ota mano, nossa foi tudo, que isso Que roubadeira foi essa aí, meu Deus Nossa, cortou meu Oria Outra magia do caralho Morreu, ae, matando Vagabundo É isso aí, galera Finalizamos aí com mais um time Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreve no canal pra dar uma força, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aí Fui! Outra magia do caralho Outra magia do caralho Outra magia do caralho Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.